Na Band FM você ganha ingressos, informações, espaçounimed.com.br Tem dinheiro de presente o dia todo aqui na Band FM Tem? É muito, é muito dinheiro Ó, daqui a pouco tem caixa premiada, hein? 1.200 reais acumulados na caixa premiada na manhã do show Tem as primeiras dicas com a Tatá daqui a pouco Fica ouvindo a Band FM, é hora do ronto pra saber Quem sabe você não leva din-din, hein? E na tarde da Band FM Aí chega o nosso querido Marcelo Água com Gás Ô, Marcelo Café, com 800 reais acumulados no Te Peguei Também, hein? Cestou com dinheiro o dia todo aqui na Band FM Participa aí, boa sorte Band FM, a sua rádio do seu jeito Hoje é a Hora do Ronco especial 50 anos do ronco aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação E a gente recebe a honra de termos aqui nos microfones da Band FM O Renato Lombardi, né? Que já trabalhou aqui no Grupo Bandeirantes também Sim, muitos anos O maior repórter policial de todos os tempos Pra quem quiser ligar o nome e a pessoa não tá assistindo a gente no bandfm.com.br Trabalha na rede Record hoje, né? Eu participo do Balanço Geral, tá tarde E da Hora da Venenosa, onde a gente... Muito legal O programa é sensacional É muito divertido com vocês lá, viu? A praça tá todo mundo lá, viu? Olha, o Pedro fazendo 50 anos em Bandeirantes É um negócio muito... É maravilhoso Apesar de que essa casa aqui Quem entra aqui, vira Porque aqui é bem longe Sim Eu fiquei 30 anos aqui 30 anos, então é uma coisa... E não esquece daquilo Não, não, ninguém esquece da Bandeirantes Não esquece da Bandeirantes Você tá lá, vira, vira Bandeirantes Eu comecei a ouvir a Bandeirantes Quando era na Paula Souza Eu era menino Aí o dia que me chamaram pra trabalhar aqui na Bandeirantes Eu falei, puxa, mas que maravilha Porque é legal, né? Quando você ouve Sim, sim Aí você vai trabalhar, né? Aí eu conheci Nós tínhamos uma equipe muito boa de jornalismo aqui Pedro Lázaro Roberto Oliveira Gertel Luiz Carlos Gertel Luiz Carlos Gertel Bahia Filho Nossa Olha, histórias tem de montão Eu quero saber uma história curiosa, engraçada, divertida com ronco Na época que vocês trabalhavam juntos, ô Lombardi Pedro tinha um colega nosso que infelizmente já se foi Mas eu acredito que quando o programa completou Dois anos Sucesso tremendo De três duplas sertanejas Que as rádios FM não tocavam música sertaneja A hora do ronco começou a tocar música sertaneja Então O Joca, que era o diretor Falou assim Vamos fazer uma festa legal Aniversário da A hora do ronco Acho que foi em 1990 É isso aí É três anos A hora do ronco Nós vamos fazer um show no Bilapuera Olha Eu falei E quem vai participar do show? Ele falou Leandro e Leonardo Chitãozinho e Chororó E Zezé de Camargo e Luciano Mas os três Nós vamos conseguir juntar os três Porque eles nunca tinham Sim, sim Feito shows na mesma época No mesmo evento Sim Aí conseguimos conversar com os três e tudo Era show de aniversário da hora do ronco Aí Um grande banco Pode até dizer o nome O Bradesco Sim Nós queremos patrocinar Esse show E em vez de aniversário da do ronco Ficou o Bradesco em concert Olha Mas me deram a primazia De anunciar pela primeira vez Antes dos três Das três duplas Que depois ao final cantaram juntos Sandy e Júnior Que era muito pequeno Olha só Criancinhas, né? É E que eu Que eu apresentei A partir desse momento Desse show Foi criado um programa na Globo Sim Que era Os Amigos Sim, foi a base dos amigos Olha só É verdade Que começou com o aniversário da hora do ronco Com o aniversário da hora do ronco É muita história, hein, gente? Eu tenho muito orgulho disso A única coisa que me deixou triste O que, ronco? Não deixaram cantar Ah, tadinho E a gente tem mais uma pessoa Seu Pedro Luiz Ronco Mais uma? Que deixou aqui um recado especial pro senhor Essa aqui o senhor conhece A partir de agora Haja coração Olha pra trás, Pedro Valeu Aí está ele Querido ronco 50 anos De Grupo Bandeirantes O pessoal tenta se livrar de você E não consegue Que coisa Você já é patrimônio Já tem a plaquinha de patrimônio aí Quero aqui desejar mais 50 anos pra você No grupo aí Porque você está há tanto tempo E há tanto tempo fazendo sucesso Porque além de muito talentoso Você é um cara de grande caráter Que todo Todos os amigos e colegas de trabalho Te adoram Eu tenho muita saudade do tempo que trabalhei com você Na hora do ronco Na sua hora E É incrível Como o tempo passa Opa, atenção E sempre é a sua hora Então desejo a você, meu amigo Vida longa Saúde E que Deus te abençoe Grandemente Um grande abraço, ronco E você está aqui no meu coração Vida longa, meu amigo Beijo no coração Tá aí Celso Portioli Que já trabalhou aqui na hora do ronco Né, seu Pedro? É Era um moleque Não, é verdade Isso foi em 1989 Eu já tinha 39 anos E tinha uns 18 por aí Sim E aí o Joca saiu pra fazer A campanha do Mário Covas Pra presidente da república Então viajava com o candidato Mário Covas O Brasil inteiro Não dava pra fazer o programa Aí ele Trouxe quem? O Celso O Portioli Olha Posso falar uma coisa? Pode falar, seu Pedro Vocês falam que eu falo muita bobagem No mínimo O Celso O Celso empatava Um cara Muito alegre Um coração Muito grande E ele só saiu aqui Que o pai dele Tinha uma fazenda Mato Grosso Ficou doente E o Celso Precisou cuidar da fazenda Cuidar das coisas do pai dele Justo E o último programa Foi uma choradeira Eu e ele Porque a gente estava perdendo Um grande companheiro Para o rádio Sim, sim Eu e o homem vinheta Já deu Se a gente for embora Nesse momento Qual será o seu sentimento? Lágrimas e alegria Amém A hora do Amém Amém Porque ele está do seu lado Nesse momento E fez questão De te visitar Esse amigo, cara Eu não acredito Então olha a sua esquerda Olha para a sua esquerda Que ele está aí Grande Grande Renato Lombardi Hoje visitando o Ronco Aqui na Band FM Olha aí Pode sentar aí, seu Renato Pode sentar aí Pode sentar Fica à vontade Isso é amigo, hein Que aqui você está em casa, hein Aqui você está em casa Bom dia, seu Renato Tudo bem É, pois é Para você E para mim também Bom dia a todos Bom dia, bom dia Porque eu voltei aqui Eu saí daqui Eu trabalhei 30 anos Nessa casa aqui 30 anos Como você está fazendo 50 Eu trabalhei 30 Só que eu saí daqui em 2004 Eu pedi demissão Fui embora Resolvi fazer outras coisas E eu não voltei mais aqui Desde 2004? Eu estou voltando Eu estou voltando hoje aqui Está diferente, não está? Muito diferente Você também está diferente Mas continua a mesma coisa Continua corintiano E você continua São Paulino? É, infelizmente Cara, não me faz Eu estou com a cabeça Enchada É, somos dois, Renato Somos dois Eu quero falar de uma coisa Do Renato Lombardi Eu entrei aqui em 73 Porca Eu não sabia de nada Eu entrei nessa época também O Renato já estava aqui Ele fazia a polícia civil E o beija-flor fazia a polícia militar Isso, isso Então tinha as reportagens Não sabia absolutamente nada E o Lombardi Vou falar uma coisa Com uma paciência De Jó Sei lá Cruzou Os Santos cruzaram Então a gente Sempre se deu muito bem Renato me ajudou Muito Mas muito, muito, muito Olha, uma pessoa que tem um caráter E Vou até falar uma coisa Pode falar, senhor Pedro Vou falar uma coisa O Lombardi passou por um drama pessoal Que só pessoa Sabe? Com muito caráter Pessoa iluminada Um ser destinado a fazer o bem Passou o que ele passou E continua Essa pessoa Impressionante Eu nunca ouvi Um discórdia Trabalhei com 200 companheiros Alguém falar Um A Que não fosse coisa boa Sobre a pessoa Renato Lombardi É, mas vem cá Mas eu vim aqui pra falar de você Hoje o assunto é ele A alegria Foi tão grande Eu conheço a Cleide Os meninos Foi no casamento Foi? Mentira Aconteceu de verdade então É verdade isso O casamento do Pedro É, foi O Pedro casou na Avenida de Genópolis Lá em Santa Cecília Isso mesmo Cara, foi um casamento incrível Que a rádio inteira foi no casamento do Pedro Ele parecia o Buffalo Bill Você vê que eu sou careca Tô careca Tinha cabelo Tinha barba, né E o casamento dele foi Olha, tem um colega nosso Chamado Lázaro Roberto de Oliveira Lázaro Que parecia o ministro do Congo Andando no casamento Foi demais, cara Foi demais Eu conheço a Cleide Conheço os filhos dele Mas o Pedro Tem uma coisa assim Que eu vou contar pra vocês O que o Pedro é hoje O que vocês ouvem Aqui na Hora do Conco Eu sempre ouço a Hora do Conco Ouvia antes Quando eu trabalhava aqui Vinha subindo aqui sempre Os caras americanos O Pedro é essa pessoa Que vocês conhecem aqui Ou fora do microfone Ou no microfone Ele é desse jeito aí Espirituoso Inteligente Ele é uma pessoa assim Que te cativa Sim E quando o Joca convidou o Pedro Pra fazer esse programa aqui Um dia no pátio aqui Hoje eu lembrei disso Ele veio falar comigo Eu falei Escuta O Joca pediu pra eu participar De um programa aí O que você acha? Aí eu falei Acho nada Você devia ter ido ontem Porque é a cara dele E a Hora do Ruco é a cara dele É A Hora do Ruco Eu ouço Eu dou risada Porque eu saio mais tarde Mas eu saia mais cedo Antes eu Só pra ouvir Vocês aqui E é muito legal Eu fico muito feliz Quando me convidaram Pra participar aqui Dos seus 50 anos Mas o seu Renato Você fica aí Você não vai embora agora não Você fica aqui Durante o programa Vai fazer umas perguntinhas Pro Ronco também Porque hoje Você sabe que o Ronco Ele que faz a pergunta Pro ouvinte aqui Hoje ele tá Hoje é o ouvinte Que tá entrevistando o Ronco Tá perguntando Fazendo pergunta Então daqui a pouco O Renato vai contar Mais uma história Muito obrigado Ele vai contar Daqui a pouco A Hora do Ronco Histórias tem de montão Eu quero saber Uma história Curiosa Engraçada Divertida com o Ronco Na época que vocês Trabalhavam juntos Ô Lombardi Pedro tinha um Um colega nosso Que infelizmente já se foi Mauro Mug O Mug morreu? É O Mug morreu Mauro Carvalho Isso Meu Deus E aí ele Ele entrevistou O Pedro Ele trabalhava Numa central Informativa Aqui junto Com o Pedro Aí entrevistaram Caiu O MIG O Chile Morreram Duas pessoas Aí eles ligaram Os dois Ligaram Pro 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 governo Do chileno Pegaram a notícia Aí antes de terminar Não sei se foi o Pedro Que falou assim Quando cair um outro Eu posso ligar de novo Ah meu Tinha que ser o Ronco Mas tinha que ser Meu Deus do céu Dois mortos Em uma situação terrível Quando ligar Quando cair Eu posso ligar de novo Caramba É verdade O pior é que é O que é verdade É rádio ao vivo Exatamente Era isso que é quando Ao vivo Aqui nós estamos ao vivo É um negócio muito sério Exatamente Agora quando eu ouço ele Falando umas coisas aqui Aí a gente pensa assim Eu ouvi ele falando De graça Agora vocês estão ouvindo No rádio Exatamente Sempre foi assim Sempre foi Ele foi virtuoso Sempre foi Tem umas tiradas As sacadas São sensacionais Ah né Não mas eu sofri muito Por causa de futebol Com o Lombardi É mesmo porque Italiano O Lombardi O Lombardi é italiano Sim 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 De que cidade? No estado de Nápoles 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 foi campeão Esse ano Caralho Nápoles Melhor que você São Paulo Bom Isso não conta Mas a gente Tirava muito Sarro um do outro O Corinthians Que não ganhava nada Ele vinha Mas não enchia A partidência Mas nós sempre tivemos Uma amizade O Lombardi Sempre me protegeu Entendeu? Quando tinha coisa boa Ele gostava Que eu estivesse junto Eu não sei se os ouvintes sabem De uma particularidade Do Pedro Nós temos A gente tem uma particularidade Eu gosto muito de frutas Melancia Sim sim Todo tipo de fruta O Pedro é fascinado Quem estiver aqui Que quiser mandar um presente Para o Pedro Opa De 50 anos de bando Pode mandar aquelas caixinhas De figo Ele adora Ele adora Ele ama Ele adora tanto Que o apelido dele Era figuinho Figuinho Tem alergia Filha de uma boa voz Podres Se eu olhar para trás Você vai ver que a gente tem Na ponta da agulha aqui Olha aí Agora Mais um recadinho Para Pedro Luiz Ronco Dessa vez Não é com ninguém Que trabalhou com ele Mas são pessoas especiais Eu diria sangue do sangue E é muito especial Vamos ouvir aqui Vamos lá Oi vovô Tudo bem Parabéns pelos 50 anos de rádio Você é minha inspiração Eu te amo muito E quero parabenizar você Por todos esses anos de rádio Um ótimo jornalista Um ótimo radialista E quero dizer que eu te amo muito E vai Corinthians Te amo pai Beijo Parabéns Essas vozes são do Pepe O Neto do Ronco E a Marcela Que é a filha do Ronco Aí haja coração Haja coração Haja coração Renato Esse menino que participava Sim Olha o tamanho Olha o tamanho do Pepe Eu amava 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 ouvindo Ouvindo 17 anos já Não é Ronco Pepe É Vez que vem faz 17 anos Sério Que coisa Incrível Incrível Muito legal Foi uma grande sacada De botar o Pepe Para o Eu ouvia Eu ouvia muito É a vozinha de bullying Ele tinha dois anos Essa é a primeira vez Que ele entrou no ar Que maravilha Vou contar uma coisa Sobre o Pepe Pedro Henrique Que é o meu neto E você vai ficar Maravilhado O que ele fez ontem à noite O que é seu Pedro? Pô Chegou em casa Fui jogar bola Chegou tarde Fui Posso te dar um abraço? Pode Mas qual o motivo? Seu Paulo Cifo Pelo amor de Deus Cabe Aí não Ô Lombardi Ô Lombardi Eu tava lá ontem Acabei de elogiar o menino Brincadeira Brincadeira Pelo ditado que diz assim Já falei pra você Não faça do seu filho um coritiano A vítima pode ser A hora do ronco Onde receber nosso Amigo Renato Lombardi Aqui Lombardi Gente boníssima É um verdadeiro irmão Repito Me ajudou Muito aqui Na Bandeirantes E eu tenho certeza Que o mesmo carinho Que eu tenho por ele Ele tem por mim Não Recípio Imagina Tanto é que Assim O que que acontece Você tem na tua vida Você tem amigos E colegas Os amigos você conta nos dedos Os colegas são muitos Que passam na tua vida Vamos embora E o Pedro é Amigo Quer dizer A gente sempre manteve contato Uma vez nós nos encontramos Num navio Verdade Num navio Tava num navio Com a minha mulher Cadela Que infelizmente se foi E ele estava lá E a gente jantou junto Tomou um champanhe junto Só que o Pedro O negócio do Pedro Você vai num navio Com ele E você não acha o Pedro Quer achar o Pedro Aonde você acha o Pedro? Ah, adivinha Na maquininha E na mesa E a Adela também gostava Eu não queria nem saber Ah, porra Eu não Olha Nessa viagem Eu falei assim Eu vou gastar 20 dólares Aí joguei 20 dólares Na maquininha Ganhei 200 dólares Opa Pergunta se eu joguei mais Não Parou aqui Ah, os caras ficam jogando Pé de tudo, cara Dá mais uma grana aí Renato Lombardi Continua o mesmo Mão de vaca O grande repórter Renato Lombardi Tem uma história com Renato Lombardi Que eu tenho vergonha Vou falar Um dos momentos Tenho vergonha Porque eu fui sacana Fui filha da mãe Como assim, Ronco? Em 1979 O Corinthians ia jogar A semifinal do Campeonato Paulista Contra o Palmeiras Aí o Zé Paulo de Andrade Que era diretor do Jornalismo Falou Pô Vai na casa de detenção E pergunta para os presos Vocês vão poder assistir E tudo Falei, tá bom Aí eu falei Será que eu consigo lá? Fala com o Lombardi O Lombardi tem acesso lá Falei com o Lombardi Lombardi, você não conseguiria? Falei, não Deixa que eu falo com o Fernão Guedes Coronel Fernão Guedes Que era o diretor da casa de detenção Aí ele conseguiu Permissão para ir lá Aí o Coronel Fernão Guedes Falou Você vai entrevistar aí? Falei, vou Primeiro você vai ter que me entrevistar Falei, tudo bem Mas é sobre o futebol Falei, tá bom, Coronel Eu falei, Coronel Os presos vão poder assistir Não, vão poder assistir Porque aqui sabe como que é, né? Aqui é lugar de corintiano Cara que está na detenção É porque ele era palmeirense fanático Sim, sim Porque lugar de corintiano É na casa de detenção Bem, bem Bem, eu gravei tudo Depois gravei Realmente a maioria era corintiano Não sei porquê Aí eu fui montar a matéria Aí eu falei assim Olha só Tem coisa que eu me arrependo Na minha vida de repórter Foi essa O presidente João Figueiredo É corintiano Meu amigo Palavras do Coronel Fernão Guedes Diretor da casa de detenção Lugar de corintiano É na casa de detenção Meu amigo Que cagada O homem ficou louco Falou que ia acabar com a minha vida Aí eu liguei Liguei pro lombardo Sim Lombardo Pensa Você não podia Até fez isso que você fez Eu falei assim Lombardo Mas sei lá Eu fiquei com tanta raiva Que ele falou Que o cara de corintiano Era na cabeça Ele falou Deixa comigo Aí ele ligou pro Coronel Fernão Guedes Ele tá arrependido E tudo e tal Liguei Ele me deu o telefone Liguei pro Coronel Falei Tô arrependido Eu quis fazer uma brincadeira Fui infeliz E tal Foi infeliz mesmo Desculpa Mas foi através do lombardo Sim Porque sim Eu vou te falar uma coisa Imagina se eu cair Na casa de detenção Era mais um Como é que ia tirar o ronco De lá Era mais um corintiano Tá ambientado Lombardi Salvou O palhaço Foi fresco assim pra comer Ô Lombardi Quando vocês saiam pra almoçar Imagina Ele come só Um pouquinho de carne Um pouquinho de arroz Cheio Por isso que você vê Que ele é gordinho Desse jeito Você veio aqui Pra me homenagear Pra acabar com a minha vida Pra esculachar Pra dar esculachada Né Seu Pedro Ai meu Deus do céu Eu vou só pedir pro Lombardi Contar mais uma história Dos bastidores Aqui da história Do senhor No grupo Bandeirantes Tá Se eu permite Se o Lombardi Tiver a história também Você tem o Lombardi Ele conta uma história De alguém que já não tá mais aqui Mas que foi sensacional Uma corrida Nesse pátio aqui No pátio interno Da Bandeirantes E não é uma corrida maluca não Não é esporte Uma corrida doida Doida Conta aí Pedro Como é que foi a história Conta aí Ronco Não Eu não sei se é essa Mas Até fiquei sabendo Eu tô muito chateado Mug Faleceu Mauro Carvalho Mauro Carvalho da Silva Faz um ano Eu não sabia Bom E Eu tinha com o Percy Faro Muita amizade Temos amizade com o Lombardi também Percy Faro Foi editor do Notícias Populares Foi Foi E tinha uma 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 sessão Que era Histórias Sobrenaturais E ele deu pra mim Pra eu escrever E inventava umas histórias E todas E o O Mug Mauro Carvalho Só falava de mulherada Era um É o verdadeiro Mug Aquele Aquele bichinho lá Uma gente finíssima E aí eu contei uma história E pior que eu dei o nome dele Mauro Carvalho da Silva O Mug Que ele Entrou num ônibus E começou a se encostar numa mulher Meu Deus do céu Fula por Deus Eu fui filho da puta Não é E que ele foi preso E que cortaram o bilal dele Meu Deus do céu Meu Deus do céu Botaram tudo aqui na redação E ele trabalhava no Estadão também Trabalhou no Estadão Trabalhou Meu Ele queria me matar Não sei porquê E aí ele saiu correndo atrás Foi uma homenagem Acho que foi essa a história Mas quem correu atrás dele Foi um outro Era um outro repórter Machinho O apelido dele era Porvinha Porvinha Imagina o cara O apelido do cara é Porvinha Sim Estourava por Qualquer coisa E aí Olha só Quem tomou o caminho dele Você vê Quem ouve o Pedro Com esse jeitão dele Esse jeitão Paizão Esse jeitão Avô Acha que Imagina Ele encheu o cara de porrada Que isso Peraí Em 50 anos Eu tive duas brigas Uma com esse cara E uma com Hélio Ribeiro Meu Deus O senhor saiu na mão Com ambos? Não, não O Hélio Ribeiro Foi mais bate-boca Que tudo Porque O Hélio Ribeiro Era diretor Sim Era diretor Por isso que mandava O jornalismo também E tudo tinha que Ser dos modos dele E tinha o Zé Paulo de Andrade Grande Zé Paulo de Andrade Era ele E não obedecia O Hélio Ribeiro Ele fazia do jeito dele Sim, sim, sim E ele não conseguia Brigar com o Zé Paulo O Zé Paulo tinha Tanta força quanto ele Sim O Zé Paulo não dava nem ouvidos Para o que O Hélio Impunha lá Para a gente Para ele não Ele fazia do jeito dele O pulo do gato E tal Então Para mim Para atingir o Zé Paulo Ele me provocava Que sabia da minha relação Com o Zé Paulo Olha Olha quem ele foi provocar Olha E tinha o Bandeirantes Acontece Que apresentava Com o Antônio Carvalho Lembra? Lembra Lombardi? O Vozeirão lindo Então eu apresentava Os repósitos Falavam Mais importante Do que Acontece E dava um grito Sim, sim Aí o Hélio Ribeiro Foi reclamar para o Zé Paulo Que não tinha que gritar Que é um negócio O rádio não precisava gritar E tudo Eu falei Mas ficou minha marca Zé Paulo Nós temos tanto motivo Para brigar com ele Deixa o Ah Acontece para lá E deixei Que beleza Que beleza Meu Deus A hora do ronco Onde se rende 8h16 Hoje Celebrando aqui Os 50 anos do ronco No grupo Bandeirantes Seu Pedro Olha Eu quero dizer Vê Vê Como eu estou feliz Com a presença Do meu irmão Renato Lombardi Estou percebendo Aliás Seu Pedro A gente fez uma pesquisa Para saber O que a gente traria Aqui nos seus 50 anos Foi E a gente descobriu Que uma das pessoas Que te deixaria mais feliz De estar aqui Seria exatamente O Lombardi É verdade E olha Olha Como eu estou Contente Feliz Pelo Lombardi estar aqui Quantos intervalos Nós tivemos A gente tem pelo menos Um 5 aí ronco Não saiu uma vez Para fumar Para não deixar o Renato Foi verdade Olha Está vendo Olha como isso é importante Para mim Lombardi Sabe o que vai acontecer Eu vou vir aqui Mais vezes Só para ele não sair Para fumar Exatamente Lombardi Vamos lá Quero saber As histórias A história do rádio brasileiro Está aqui na nossa frente O que é isso gente É emocionado De ver esses dois Conversando aqui Mas Renato Tem que vir de você Uma história Que realmente Mas olha O Pedro tem várias histórias Eu queria que ele contasse Umas histórias A respeito Quando ele cobria O Paulo Maluf Você tem histórias boas Você tem histórias boas Aí seu Pedro O Pedrão cobriu O Paulo Maluf E o Maluf Ficava louco da vida Porque Prefeito Vai arrumar O buraco da rua É porque o Corinthians Vai ganhar Não se aonde Não Perguntei do buraco Daqui Não Porque o Cor É Mas teve uma vez Não sei se o Lombardi Se lembra dessa É Ele Tinha sido presidente Da associação comercial Isso E depois Foi governador Ele Foi homenageado Na associação comercial Um almoço E eu fui lá E tal Aí tava gravando tudo Porque Doutor Paulo Porque tinha sido Campeão De natação Campeão de basquete Campeão de judô Campeão de futebol Eu falei Doutor Paulo Você nunca foi campeão De porrinha Ah meu Porrinha era Jogadar Sim 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 Mas ele olhou uma cara Pra mim Eu acho que ele não gostou Da pergunta Provavelmente não As pessoas já se conheciam Ronco Pela irreverência Na hora das perguntas Tem uma coisa Eu nunca tive medo De entrevistado Entendi Entrevistado Uma vez Professor Antônio Delfim Neto Ele foi Ministro da Agricultura Em determinada época Tava faltando carne Você não conseguia Encontrar carne Porque tava tabelado Sim Então subiu a carne Porque não podia vender Por um preço maior Aí teve uma Entrevista coletiva E eu fui lá gravando Com o gravadorzinho Eu falei Ministro Eu falei Por que que está faltando Carne aqui em São Paulo Ele falou Não está faltando carne Eu falei Ministro Desculpa Mas em casa Quem compra As carnes Sou eu E eu não consigo encontrar O senhor está comprando Muito mal Ou muda de açougue De supermercado Daí aqueles puxa-sacos Pessoal riu Caramba Tudo bem Cheguei aqui na rádio Ia montar a matéria Montei tudo E pus a parte Que ele falou E as risadinhas Dos puxa-sacos Aí eu tinha que finalizar Pela equipe Bandeira de jornalismo Não Entrevistamos o professor Antônio Delfim Neto Ministro da Agricultura Pela equipe Bandeira de jornalismo Repórter Pedro Luiz Que mudou de açougue Mudou de supermercado E continua sem carne Sensacional Perfeito A última voz é minha Por isso Toma cuidado comigo Lombardi 50 anos Eu quero perguntar Para o meu grande amigo Jornalista Renato Lombardi Lombardi Desses 50 anos Aqui de Grupo Ponderante Quanto tempo você acha Que eu trabalhei Sério Duro Nenhum dia Perfeito 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 Novidade na 50 anos Que doideira Que legal Meu Você imaginou Seu Pedro Você ia ficar Tanto tempo assim Nunca É a mesma coisa Da hora do ronco Quando o Joca Em 1987 Falou Vamos fazer um programa Que tipo de programa Tem até o nome É a hora do ronco Vai ter Não vai ter script Nada A gente vai conversar Com ouvinte Falar bobagem Tudo bem Mesmo assim Eu não Não acreditava Que o programa Durasse mais que um mês E eu quero contar Uma história O Lombardi conheceu Muito bem Amigo também Sobre José Paulo de Andrade Sim Apareceu Em 2020 Meu padrinho Em casamento Nosso chefe É Nossa Eterno chefe Uma das melhores pessoas E Acho que foi Foi quando Em 1991 Eu já era repórter E tudo Eu trabalhava Como repórter No AM E tinha A hora do ronco Aí chega um dia Porque você São boas como você Mas não tem Tem repórter Que já me pediu Isso Se eu for te dar Essa oportunidade Vamos dizer Porque a gente é amigo Porque eu sou pai do casamento Porque a gente é muito chegado Então Então Não vai ser possível Então Zé Então eu te falo Eu queria que você Me dispensasse Que Eu vou sair Da bandeira Antes da AM Fui convidado Para ficar só Na FM Fazendo a hora do ronco E você Colegiador de jornalismo O Joca Está montando Uma equipe de jornalismo E eu vou ser O diretor de jornalismo Você está louco? Não Se eu não posso Ficar aqui Lá Eu vou fazer Uma coisa diferente Ou então O Zé Paulo ficava irritado Ele ia ficar nervoso Olha Se não der certo Não venha pedir o emprego de voto Que você vai ficar desempregado Tá? Olha Eu falei Tá bom Zé Paulo Tá combinado Aí Me dispensou Na semana seguinte Me dispensou Para ficar só Aqui na FM Aí comecei assim Aí o Zé Paulo me chamou Não tinha o que? Uma semana Que eu estava fora da AM Me chamo Vem aqui Vou falar com você Vamos tomar um café Ó Fiquei nervoso Que eu não queria te perder Tudo Falei um monte de bobagem Como é que é isso? Quero que você saiba o seguinte Tenho certeza Que vai dar certo Você lá No jornalismo E na hora do ronco E esquece o que eu falei Se você Não se adaptar E se precisar Eu garanto O seu lugar aqui Na hora Meu Sim Eu imagino O Zé Paulo O Zé Paulo que ele não conheceu Muita gente conheceu Que o público da Bandeirantes Ele é fiel Sim É fiel Tem gente que ouve a rádio Como o Pedro Trabalha 50 anos aqui Tem gente que ouve a rádio Desde o tempo da Paula Sousa Muitos anos E o público é fiel E o Zé Paulo Era uma pessoa maravilhosa É desses caras Que eu conto aqui Eu trabalhava no jornal A noite E ele ligava Falava assim Amanhã você vai ter Um assunto assim Mas aqui Na Bandeirantes Não é igual aí Não Não pode Porque tem que ser Vai maneiro Mas não adianta Chegava na hora Baixava o cacete Não E aí ele falava Pelo amor de Deus Não faz isso Não Mas você está certo Quer dizer Ele era uma pessoa Super justa Super capaz Tanto é que O pulo do gato Está aí até hoje Com o nome dele Exatamente É a rua agora Rua Radiante Jornalista José Paulo Grande histórias Grandes histórias De Pedro Luiz Ronco O problema do José Paulo É o mesmo problema seu Que problema Ronco? São Paulo 8h30 agora Vamos de notícia Mas eu quero que o Lombardi Termine aqui A participação dele Com as suas palavras Do seu coração Desses anos de amizade Que você tem com o Ronco O que você tem para dizer Para o nosso querido Pedro Luiz Ronco aqui Pelos 50 anos Do Grupo Modernantes Lombardi Olha eu agradeço o convite Como eu disse Eu trabalhei 30 anos Nessa rádio Depois que eu saí daqui Não voltei Estou voltando pela primeira vez A rádio está mudada Está muito bonito Está tudo diferente Não poderia ser diferente Essa casa é uma casa Que você vem Entra E demora para ir embora Eu demorei 30 anos Para ir embora E o Pedro está 50 anos Mas a minha felicidade É de estar aqui Vendo o Pedro Depois de todos os problemas O Corinthians perdeu Vários times Ele está aqui Firme e forte E só para arrematar Eu Fico muito feliz Porque Eu lembro o dia Que nós nos encontramos No pátio aqui Eu já disse isso Quando eu cheguei Quando ele falou para mim Olha Eu fui convidado pelo Joca Para fazer um programa Assim, assim, assim O que você acha? Eu falei Quem sou eu Para dar uma opinião Mas se fosse você Iria Porque É um sucesso E é um grande sucesso A hora do Ronco Até hoje Parabéns para vocês Eu ouço quando posso Ouço o Pidôncio Conheci o Pidôncio Que honra Está vendo o Pidôncio? É Pedro Grande amigo Amigo eterno Irmão É verdade É verdade É verdade E vocês todos Realmente Tadeu Tadeu Eu não conhecia Pessoalmente Primeira vez que estou conhecendo Parabéns para vocês Muito obrigado pelo convite Obrigado você Foi um prazer Foi emocionante Eu me emocionei Quando cheguei aqui no pátio Porque Veio para a minha cabeça Todas as coisas Porque quem passa Numa empresa 30 anos Não é porque Está passando Porque passou Ficou Gostou E aqui você gosta Dessa casa Obrigado Que sejam mais 50 anos Mas nesses próximos 50 anos Que você não seja Corintiano E vira São Paulo Que perfeito Tchau gente Lombardi Obrigado pela participação Viu Lombardi Se você soubesse A felicidade Primeiro de reencontrá-lo Depois de O seu tempo De vir aqui E nesses meus 50 anos Embora a gente Não tenha se encontrado Mas sabe que O carinho é recíproco Meu para com você Você para comigo Sempre Sempre Nunca tivemos Sem ser por futebol Um único desentendimento Profissionalmente O Lombardi Me ajudou muito E eu sei que agora Ele vai lá Para a Record Tem um programa Junto com o Gotino Então Vou mandar um recado Para o Gotino E um recado Para você Posso? Claro Bom Gotino Vocês vão cair fora Da Libertadores Lombardi Vocês vão cair fora Da Copa do Brasil E vai Corinthians Boa Valeu Valeu Sensacional Hora do ronco Já está olhando aqui o telão Tem mais gente para falar aqui Sobre o senhor A gente pode ouvir? Lógico Vamos embora então Solta a produção Pai Parabéns pelos 50 anos Trabalhando na Bandeirantes Não é qualquer um Que consegue ficar tanto tempo E fazendo tanto sucesso Igual você Parabéns Vovô Pelos 50 anos De Bandeirantes A gente tem muito orgulho de você Beijos Tá aí Seu Pedro Esse é o seu filho Márcio E as suas duas netas Estão grandinhas As netas já Márcio A Maria Clara E a Sofia Tá aí Seu Pedro Grande Marcião Um abraço Marcião Olha que maravilha Todos os corintianos Olha que maravilha Ah Ronco O senhor não tem vergonha De falar isso não? Eu amo vocês Boa A hora do Ronco A hora do Ronco Bandeirantes No grupo Bandeirantes Mas seu Pedro A gente vai fechar Com um dos grandes culpados Eu vou dizer culpado Não é nem responsável É culpado Foi acusado Culpado Culpado Pelo senhor estar aqui Há 36 anos Na hora do Ronco Na Bande FM É mesmo? É mesmo Acreditou mesmo Seu Joca O senhor me ouve Bom dia Sempre Você eu ouço Mas é que o problema É do programa São os efeitos colaterais Que é o tal do Pedro Luiz Mas enfim Bom dia Bom dia Joca O criador da hora do Ronco Primeiro companheiro do Ronco Aqui na Bande FM Vou falar essas coisas Cara Pô Eu achei que eu tava livre Dessa pesca De ter criado isso Vai Você tem vergonha Da hora do Ronco? Não Olha Se tem Eu tenho muitas coisas Para ter orgulho na vida Uma delas É ter criado a hora do Ronco Mas tem coisas Muito mais importantes Na minha vida Uma delas É ser seu amigo Olha Parabéns Eu sempre ouvi dizer Que o grupo Bandeirantes Era um dos melhores lugares Para trabalhar Que era uma das Melhores empresas Da comunicação brasileira Mas hoje Vendo que eles Estão te aturando Há 50 anos Não há empresa melhor Do que o grupo Bandeirantes Que ninguém Aguentaria 50 anos De Pedro Luiz Ronco Pelo amor de Deus Joca Boa Isai Segura a emoção Seu Pedro Segura a emoção Calma Pedrion Muito obrigado Não liguei Pra você chorar Depois de Sete bolas Na trave Você ainda Tá triste Sete bolas Na trave Olha Joca Resultado moral Daquela partida Corinthians 5x1 Isso colocado Obrigado por tudo Pela amizade Pelo carinho Por ter criado Hora do Ronco Você mudou A minha vida Antes Quando eu era repórter Eu era um palhaço Hoje eu sou um homem sério Aqui Exatamente Ó Vou te homenagear Contando Que com Um ano De Hora do Ronco Nós ganhamos O prêmio APCA Esses caras Não tem nada Na cabeça Também Né Esses críticos É verdade Ganhamos O prêmio APCA Escuta essa Itadeu APCA O prêmio Da Associação Paulista Dos Críticos de Arte Como o melhor Programa Do rádio De São Paulo Falei Deve ter engano Fomos ao IMB E assim A apresentação Era de Marília Gabriela Pra frente Seu João Johnny Sares Todo mundo lá Sobe Pedro Luiz Ronco Pra receber o prêmio E diz Anos e anos De jornalismo Cobri o presidente Nos Estados Unidos Cobri Tancredo Neves E tudo mais Nunca me deram Um prêmiozinho Bastou um ano De palhaçada Pra ser eleito o melhor Negócio do Brasil É palhaçada Que beleza Que beleza Pior que foi verdade Patrulheiro Joca Ô Joca Obrigado pelo seu tempo Aqui Pra entrar no ar E homenagear Pedro Luiz Ronco Meu ouvir o Joca E o Ronco juntos Eu tô emocionado É nostalgia né cara Juro por Deus Pelos meus filhos Que eu tô emocionado E ouvir Joca E o Ronco juntos E fazer parte hoje Desse projeto Cara Que demais Qualquer dia desse Eu vou aí Fazer o programa Com vocês Por favor Mas eu posso te pedir Um favor Pode Eu tô sem uma grande Programação Pro final do ano Réveillon e tudo É Eu quero uma cabine Especial do navio Você me arruma Eu vou te dar o telefone Tem um rapaz aí Ele é o diretor Da Band FM Murilo é o nome dele E a Band FM Não sei se você sabe É a rádio oficial Do Cruzeiro Réveillon Réveillon em alto mar Eu não sei como é Que eles vão fazer Pra pôr tanto artista Num navio só Mas o senhor E todos os seus Companheiros de trabalho Estão convidados Aliás tem que ir Tá no contrato Eba Tá aí Boa Vai ter que levar a gente É Ronco É Tinha que ter É Ronco Ronco Joca Obrigado por tudo Um beijo na família E O dia que você Tiver um tempo Que você Agora é É Portugal Brasil Brasil Portugal Vem aqui Fazer uma visita E participar E contar algumas histórias Da Da nossa passagem Eu vou ver Assim que o Palmeiras Ganhar a Libertadores Então você não vem nunca Se Deus quiser Você não vem nunca Palhaço Um abraço Joca Valeu Boa Senhoras e senhores Aplausos para Pedro Luiz Ronco Merece Todos os aplausos Valeu seu Pedro Cara que legal fazer parte Dessa história Né meu Eu quero agradecer A todos os companheiros De trabalho Que me ajudam Me auxiliam Então A maioria Pode não saber Com um problema De degeneração Da mácula Até para Andar aqui Pelos corredores O pessoal me ajuda O carinho Olha Desde Desde Qualquer Empregado Mais humilde Até A presidência Até a família Saad O Johnny O Ricardo Vocês que fazem Programa Que fizeram Todos Eu só tenho A agradecer E orgulho De Estar completando 50 anos Aqui nessa empresa Olha 50 anos Não é brincadeira Então Eu Só tenho A agradecer E lembrar que Agora vou ter Uma Uma reunião Meu Deus Com a direção Eu estou fazendo Oeste O contrato Foi Vencido Ontem Se vocês não Foram renovar Pelo menos Me paga o dia De hoje Que eu trabalhei Tá Isso é o Pedro Abraço Parabéns Pois não Em homenagem Acabou de chegar Aqui pra nós Na redação Pensão Sei que sempre sonho Tem o nome de rua Dizem que vão trocar O nome da rua Augusta Parabéns 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 Olha só Já já Na Band FM Tem Gustavo Lima